Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes, né? E a gente tá aqui pra mais um vídeo, mas antes de mais nada, assim ó, vocês sabem, né? Aquele likezinho gostoso da confiança que ela dê dólar, mano, não custa nada Deixa teu like, se inscreve no canal, tem uma playlist exclusiva pra, vocês sabem, né? Pra Rock's Energy, né? Pelo amor de Deus E a gente vai tá abrindo uma caixa misteriosa, mano Eu só abri aqui, ó, não abri ainda, não verifiquei o conteúdo disso aqui, mano Lembrando que o que tiver aqui, a gente vai fazer mais vídeo, mano A gente gosta de vídeo, né? Se é de Rock's, então você tá maluco Mas enfim, me segue no Instagram também, arroba Rafa Nunes com SZ no finalzinho Enfim, tá na descrição aí Lembrando também, né? Eu sei que tem gente que é apressada, né, mano? A gente vai falar várias vezes, mas usa o cuponzinho RafaNunes e garante 15% de desconto na compra do teu Rock's, né? E inclusive, esse eu com uma promoção de Street Fighter, mano Esse, ó, eu tenho tudo do Street Fighter, tá ali em cima, inclusive, o que, ó? E sem mais enrolação, receberam hoje, mano Peguei, achei, falei, mano, preciso gravar, tomei banho, almocei, fiz uns negócios Falei, vou gravar, vou gravar, você tá maluco? Liguei, a luz tá até acesa, mano Olha, 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 coisa boa Mano, veio um negócio coberto Eu acho que veio a nova camisa deles, mano Vamos ver a carta, eu amo carta Mano, Alex, Léo, de coração aqui, ó, obrigado Vamos lá, mano Vou botar aqui, ó, não é fake, tá, mano? Tô lendo aqui pra vocês, ó, vamos lá Rafael, estamos muito felizes em saber que você tem em suas mãos um pote do revolucionário energético Rock's Energy Você sai recebendo nessa caixa a bebida energética mais inusitária que já surgiu Rock's Energy contém sabores deliciosos e uma combinação de ingredientes que equipara os energéticos em lata a games de 8 bits Ou seja, deixa no chinelo, tá ligado? Veja a seguir a porrada de energia que você experimentar nessa fórmula diferenciada Daí tem ele, ó, por que a nossa fórmula é tão eficiente? Vou ler pra vocês, né? Cada dose de Rock's Energy equivale a uma lata de energético E contém uma carga potente e equilibrada de ingredientes energéticos Eles são a estratégica de arginina e da N-acetil-L-cisteína Garante um suporte energético físico e mental para redução da fadiga física e suporte de energia para os músculos Sendo uma fórmula que complementa os estímulos cerebrais com os físicos de maneira nunca vista antes Você vai se surpreender experimentando Rock's Energy com leite Uma coisa que eu já fiz aqui no canal, né, mano? Então tá aí, mano Usa o cuponzinho CAFANUNES e garante 15% Eles estão dizendo aqui, ó Garante 15% do teu Rock's, tá ligado? E ainda diz aqui, ó Já viu nossa linha Street Fighter 2? Fizemos uma parceria com a Capcom e lançamos 6 kits exclusivos Inclusive eu tenho 3, mano Eu tenho do Blanca, do Ryu, do Ken Faltou da Chun-Li Do Bison e do Akuma que saiu agora, mano Mas enfim, cara, eu amo as cartinhas da Rock's Muito obrigado Let's Rock's, mano Obrigado de coração, Rock's Vamos lá, mano Vamos lá A gente Galerinha, eu já falei Vou repetir O melhor sabor pra mim No momento É esse aqui, mano Meu top 1, mano Não que os outros não sejam bons Mas esse aqui Você tá maluco, mano? Eu acho que é o que eu mais tomei, tá ligado? O que eu já fui uns 4 potes Desde que eu conheço eles Mano, é muito bom É muito bom Ganhamos Nossa Senhora Agora o manto da Rock's, hein Pera aí Eu tenho que abrir aqui? Caraca, mano Ganhamos a nova camiseta Da Rock's Energy Olha isso, Famil Que coisa linda, moleque Nossa Senhora Aí eu vi firmeza, mano Aí eu vi firmeza Os caras Caraca, mano Linda demais Linda demais Esse manto eu visto com orgulho Você tá maluco? Deixa aqui Caraca, mano Fiquei muito feliz, mano Você tá maluco? E veio um negócio misterioso aqui, ó Eu acho que eu Eu acho que eu sei, mano Se ver Nossa, pera aí Nossa, gente Isso aqui, ó Pra vocês verem, ó Acabou Gente Veio a edição Do Bison, galera Nossa Senhora Mr. Bison Psycho Crusher, galerinha Olha isso, mano Tá maruco, mano 40 doses Focus, Energy Up e Fresh Galerinha Here is coming a new challenge Fique ligado nos próximos players Caraca, mano Lindo demais Olha isso 35º aniversário Lindo demais, gente Nossa Senhora Então, gente O que a gente ganhou? A gente vem aqui, ó O pote de 40 doses Do meu sabor favorito Simplesmente isso Meteram essa, tá ligado? Recebemos aqui, então O Bison, mano Inclusive O meu Vou até pegar aqui, mano Pode dizer que não é prescura Aqui, ó O do meu Pen, né Tá aí, mano Lindamente Junto com o meu porta-copo Que veio da edição do Rio Ó Esse aqui vai ser um vídeo Só pra esse, mano Experimentando E abrindo o kitzinho Mas enquanto Foi tipo uma caixa surpresa, mano Porque eu não esperava Literalmente Receber a nova camisa da Rocks Caraca, mano Me senti lisonjado Ela é linda demais Não, olha Olha os detalhes, mano Rocks Energy Códigozinho de barra Tem um detalhe aqui, ó Pera aí Foca aqui, ó Não, na verdade é aqui, né Olha isso, mano Rocks Energy.com.br Energy Every Day Desde 2018 Código de barra Mano Será que se ler o código de barra Vai pro site? É genial, mano Na moral Na moral Testem aí, galera Testem aí Testem aí Eu, na moral Se ler esse código de barra E for pro site deles Eu tô maluco, mano Eu sou maluco Você tá maluco Mas, enfim Então a gente recebeu tudo isso Esse aqui, lembrando Vai sair um vídeo exclusivo Assim como saiu dos outros Kits do Street Fighter, né Então já tô muito animado Pelo amor de Deus Outra coisa que eu tava aqui pra gravar E eu vou gravar um videozinho Gente Vocês estão com dúvidas Ah, rapaz Qual eu escolho? Assim, ó Obviamente eu pegaria todos Do kit Street Fighter Porque, mano Eu faria coleção, né Mas Se você quer Experimentar a primeira vez Tô com medo Não gostar Gente Esse aqui são os stickers unitários Vem esses sabores aqui, ó Você pode escolher também, né Chiclet Barrel S de Tubes Lemon of Legends Birdy Cake Que é pra tomar com leite Pina colada Que é muito bom Gummy Beer E daí Ele é uma dose unitária, mano Tipo Vem aqui, ó Vem 5 em cada um São 20 doses Dentro do Da caixinha de stickers Você usa Toma E experimenta, mano Ainda Se gostar Ainda dá pra dar pro seu amigo aí Sua amiga Sua mãe Seu tio Experimentar Dá pra Fazer uma bagaceira Mas enfim Vamos ver o sitezinho aqui, ó Já tá na edição do Akuma Inclusive Eu espero que a gente receba Porque, meu Deus do céu Tá tendo promoção Compre um, leve dois É muito bom isso aqui, mano Pelo amor de Deus, ó 40 doses Leve dois Pague um Escolher, mano All the Sabores Primeiro sabor Cara Eu faria assim, ó Como é que eu vou dizer pra vocês Sabores que eu acho muito bom, tá Minha Opinion Mano Como eu falei pra vocês É que no caso Eu ganhei esse aqui, né, mano Eu não pegaria de novo Por mais que eu goste Eu pegaria um diferente Então, mano Mas se eu fosse vocês Vamos lá Acid Tubes Vamos fazer como se fosse vocês Tá ligado Um Acid Tubes E o segundo sabor Daí é pra lascar, né, mano Mas eu acho que eu ficaria Com Laranjada Larápia Ou Tô pensando Tô pensando Calma lá Calma lá Sabor mais cítrico Não, Laranjada é bom, mano Laranjada é refrescante Tá ligado Mais um pra tomar com leite, mano Sei lá Eu pegaria esses dois, ó Birthday Cake E Acid Tubes O Acid Tubes também dá pra tomar com leite Fica muito bom, tá Mas o Laranjada é refrescante, mano Então, tipo Pegaria o Laranjada Agora A Rafa, ó Já meteria aqui, ó Laranjada Larápia E já pegaria Cadê o outro? Ai, perdi O Birthday Cake, mano Se eu não tivesse Laranjada Larápia é muito bom, mano Você tá maluco Vocês botam ali, ó Comprar Bonitamente Vou mostrar pra vocês aqui, ó Já meta ali, mano Cuponzinho, ó Cuponzinho Rafa Nunes, mano Só pra vocês verem Aplicar ali, ó Mas enfim, pessoal Eu recomendaria aqui, ó Do fundo do meu coração, mano Todas Street Fighter Tá aqui, ó, mano Street Fighter Ali, ó Tem os combos, mano Lindamente Infelizmente Aqui, ó Ryu esgotado, mano Ryu tá esgotado Da Chun-Li Esgotou Eu recebi aqui, ó O Psycho Crusher Do Bison Ainda tem o do Blanca Mano, do Blanca É um dos primeiros É maravilhoso Gold, tá ligado? Mas vamos supor Que eu quero o último Do Akuma Esse aqui é bolado, mano Olha essa coqueteleira Pô, na moral Preta, mano Coqueteleira preta Com vermelha, mano Akuma Master Olha isso Nossa, ainda bem Um, o que que é isso? É uns adesivos? Esse adesivo é muito top, mano Você tá maluco Olha isso, mano Street Fighter Dark Fruit Mano O negócio é preto, velho Nossa Tão vendo o Akuma ali O poder do Akuma Vamos supor Vamos comprar um, mano Vamos comprar um Só pra mostrar pra vocês Já vai até aplicar o cupom Não, isso aqui Isso aqui, peraí Eu quero também Desmezinho Mas não É só o do Akuma Vamos lá Ó, cuponzinho Rafa Nunes Já foi ali, ó 15% de desconto, mano Delícia, ó Delícia, mano Então, gente Corre Aproveita, mano Lembrando que eu vou estar trazendo O videozinho Só desse aí Da edição especial Do Bison, tá bom? Então, gente Peraí, peraí Gente, espero que vocês tenham gostado Esse foi os recebidos Então, a caixa misteriosa Que eu não sabia o que que vinha Eu só sabia que vinha um sabor, mano Porque eles me perguntaram Rafa, escolhe um sabor aí Eu falei, mano Ace de Tubes Que é o meu favorito E acabou semana passada Mas enfim A gente já recebeu Inclusive Recebemos o que eu tanto queria Ah, meu Deus Mais um pra nossa collection E ainda como eu falei pra vocês Eu quero demais O do Akuma, mano Pelo amor de Deus A gente vai receber Eu espero Pelo amor de Deus E agradecer pela camisa, mano Essa camisa Da Roxy Essa nova Tu tá maluco, mano Eu vou usar demais Demais Então, gente Muito obrigado Deixa o like Valeu Falou E fui